E hoje é dia de disputa importante na Arena de Barretos, começa o rodeio estadual e quem fala ao vivo com a gente é o Lucas Bretas. Lucas, boa noite. O ano passado quem levou a melhor foram os gaúchos, né? E esse ano tem algum favorito aí pro rodeio estadual? Larissa, boa noite então. Os gaúchos foram campeões sim em 2012. Tem uma explicação muito boa pra isso. Aqui no Sul, rodeio não é rodeio não, é gineteado e peão é ginete, monta no pelo, sem a cela. O Rubinho é juiz de rodeio aqui em Barretos. Rubinho, que montaria mais maluco essa sem a cela, rapaz? É diferente, meio estranho mesmo, né? Mas a grande diferença é que no Sul eles montam em pelo em cavalos e aqui eles montam em pelo em touros. Tem uma diferença bem boa, mas eles procuram fazer o melhor deles. Será que esse ano os gaúchos vêm de novo fortes? Os gaúchos são favoritos, novamente, juntamente com outras equipes que estão aí, porque o nível de competidores está altíssimo de novo em 2013. Será que São Paulo pode bliscar esse ano ou não? A disputa vai ser acirrada. O nível dos competidores está bem alto, os touros são os melhores que tem no país, então o rodeio promete esse ano novamente. Por falar em touro, o que o juiz avalia? O touro que pula mais difícil, por isso aumenta a nota ou não? O peão também vale? Não, na verdade é um conjunto. 50% da nota é do competidor e 50% do animal. Não adianta nada o competidor ser um excelente competidor montar num touro que não for tão bom. A nota dele vai ser baixa, do mesmo jeito que o contrário. Quer dizer, essa disputa o competidor tem que parar no touro e o touro tem que derrubar o competidor. Ok, obrigado.